Em Governador Valadares, o Centro Socioeducativo São Francisco de Assis, do bairro Floresta, reformou algumas salas e revitalizou os ambientes das oficinas de pintura e música. Lucas Alves e Flávio Mota foram conferir. É explorando a música, a arte e a educação, que os adolescentes do Centro Socioeducativo de Governador Valadares buscam a ressocialização. Conheci o prazer da música, o prazer da cultura. Tem as oficinas de pintura, pra gente aprender a arte, que é pintar, pra distrair a mente, abrir a mente também. É muito bom isso. Eu também tenho essa sala aqui, essa sala aqui é onde a gente abre a mente e se diverte, tem as aulas de informática também, que é o curso profissionalizante, pra ajudar, que ajuda bastante. A gente tem também atividade lazer, que é atividade física, até a gente ir aqui nesse espaço até pra gente interagir. O Centro Socioeducativo abriga 38 adolescentes. Todos eles realizam cursos profissionalizantes. E o que eles aprendem na teoria, eles praticam como melhorias na unidade. No final do ano pra cá, do ano passado, início desse ano, a gente fez uma série de revitalização dos nossos espaços, de convivência, de profissionalização, de educação aqui na unidade. Nós conseguimos, através dos cursos online, inserir os adolescentes nesse processo. Um processo educacional, de profissionalização, os adolescentes fizeram cursos de pintura predial, e então eles ajudaram nesse processo, colocando em prática aqueles ensinamentos que eles adquiriram através dos cursos online. E assim a gente conseguiu revitalizar vários espaços. O espaço escolar, o espaço dos alojamentos dos adolescentes que foram todos reformados, uma nova sala, que é a sala multiuso de artes, com também a contribuição dos adolescentes. Desde o final de 2023, o Centro Socioeducativo passou por diversas revitalizações. O centro conta com salas climatizadas, laboratório de informática, sala de música e dormitórios, todos reformados. Com a colaboração dos assistidos, os alojamentos do próprio convívio deles, a nova sala multiuso de artes que os adolescentes contribuíram nesse processo, com salas com climatização, com maquinário, com equipamentos, com insumos necessários para o desenvolvimento artístico do adolescente, que também é fundamental, que também é um eixo de medida socioeducativa, acesso à cultura, cultura, esporte, lazer. Então a gente faz com que a gente cumpra a nossa missão institucional, que é oferecer aos adolescentes condições para o cumprimento da medida socioeducativa. Este adolescente reconhece a oportunidade dos cursos e atividades realizadas. É uma satisfação de eu ter oportunidade com isso que eu não fiz lá fora. Ter contato com a profissionalização, com o trabalho, com a cultura, com a diversidade que a gente divide aqui dentro. A gente aprende a ter o respeito e a educação. E em si, aqui dentro, cara, eu não tenho nada para falar, para reclamar, não. Eu só agradeço a cada um dos profissionais que estão aqui dentro e estão ajudando bastante a gente que realmente precisamos.